A mente humana se equilibra entre ordem e caos. O caos é nosso estado padrão. Estamos sempre tentando ordenar as coisas em nossos compartimentos internos. Tentando colocar aquela discussão na caixa do perdão. Esquecer uma estupidez. Fazer o que nos propomos. Lembrar de comprar algo. Arrumar algo. Enfim. Clareza é o subproduto de informações ordenadas que preenchem nossa consciência. Nossa mente fica clara quando aprendemos a prestar atenção e a racionalizar e aliviar as tensões sobre o que consideramos nossos problemas. O mais engraçado é que embora pareça que, quando estamos sobrecarregados, devemos parar tudo e ficar ociosos, preguiçosos e largados no sofá. Quando, na verdade, este é o comportamento que não ajuda em nada na nossa vida. Em 1969, Minnesota, num hospital dos Estados Unidos, descobriu que, no domingo, algumas pessoas têm falta de entusiasmo semelhante à dos pacientes com depressão. Mas, segundo a neurocientista americana Thalie Sharoff, o culpado não é o primeiro dia da semana, e sim o seguinte, a segunda-feira. As pessoas tendem a preferir a sexta, a domingo, porque na sexta nós vemos o final de semanas que chegará. E no domingo, a única coisa em que pensamos é na segunda-feira do trabalho. As pessoas dizem que odeiam seus empregos. No entanto, o trabalho proporciona um estado de espírito claro que, sem dúvida, é muito mais agradável do que ficar em casa sozinho com seus pensamentos. Os humanos preenchem seus dias com atividades que estruturam sua mente. Queremos sempre fazer alguma coisa, ver pessoas, jogar, escrever, projetar, criar, de preferência, investindo nossa atenção em algo que consideramos útil, ou que pensamos ser útil. Quando estamos sozinhos, surge a entropia psíquica. A entropia é tudo o que tende a desordem. Como um dia você morrerá, o sol morrerá, o universo morrerá. Qualquer coisa tangível acabará por se decompor, a menos que nós, como os humanos, tenhamos que reverter a entropia. Isso é tudo o que estamos realmente fazendo aqui, tentando resolver os problemas que levam as coisas a desmoronar. Estamos tentando prolongar a nossa vida nessa terra. Sentimos que precisamos viver o maior tempo possível. Precisamos nos tornar imortais. E é para isso que todos estão realmente criando. A entropia psíquica ocorre quando perdemos a estrutura ou a ordem de nossa mente ao abandonar uma linha de pensamento coerente. Isso acontece mais do que você pensa quando estamos sentados e sem fazer nada, sozinho com nossos pensamentos. O pior é quando nossas mentes se apegam aos pensamentos negativos, e eles se multiplicam em nós. Aliás, isso é a tendência do inconsciente. Se concentrar em coisas urgentes e primárias, daria a sensação de estarmos sempre com um problema a resolver. Seja reviver um momento de timidez, uma idiotice que fizemos, ou uma ofensa que sentimos. A cura para esse estado de espírito, para esse estado de espírito perdido, oprimido e ansioso, é saber como ordenar a sua mente. É saber a direcionar a sua atenção. A meditação ensina você a se concentrar na respiração. A metocognição ensina você a questionar os seus pensamentos. Aprender a ficar sozinho é aprender a ordenar a sua mente em qualquer circunstância para dar a ela o caminho para viver o agora e, consequentemente, aprender a se divertir com seus próprios devaneiros. O irônico é que as pessoas pensam que querem maximizar as liberdades em suas vidas. Se pudéssemos escolher qualquer coisa, provavelmente escolheríamos coisas relacionadas com o sentimento de liberdade. Dinheiro para viajar, saúde para fazer coisas, inteligência para ter todas as outras coisas livres que o sucesso nos traz. A ironia está no fato de que a liberdade é o oposto do que realmente desejamos lá no fundo dos nossos corações. As pessoas não querem liberdade. Elas querem autonomia. Não queremos limitações projetadas sobre nós. Não queremos ser impedidos arbitrariamente. Mas impomos a nós mesmos restrições. Por mais que desejamos sermos absolutamente livres, é insuportável viver no caos. Precisamos do sentimento de ordem, o sentimento de finalidade em nossa vida. Um propósito. A base de nossa vida é acreditar que estamos fazendo algo por alguma coisa importante. Sem isso, somos apenas vazio, desânimo e ansiedade. A clareza sustentável ao longo prazo vem de duas fontes. Objetivos autogerados, em alinhamento com o futuro consciente. E objetivos gerados pela sociedade em alinhamento com o futuro inconsciente. Um é criado, o outro é atribuído. Por isso, se não queremos que nossa vida seja o produto da visão de outra pessoa, devemos criar a nossa própria visão sobre ela. A maioria das pessoas não precisam de motivação. Elas precisam de clareza. Isso mesmo. A motivação é como a injeção de dopamina. Você toma e o seu pico de felicidade e ânion vai lá pra cima. Tudo o que você poderia desejar, gente bonita, música, carros, casas, tudo chamando o seu nome para dar o salvo. Mas o pico de dopamina irá cair vertiginosamente e você perceberá que não atingirá aqueles objetivos porque é um paradoxo pensar assim. Quem não precisa de motivação é porque é disciplinado. Aprendeu a ser. Já quem precisa de motivação é indisciplinado. Porque se fosse, não precisaria de motivação. Se sou indisciplinado, eu quebro minhas metas e logo preciso recorrer à motivação. E assim fico nesse looping. A clareza não é assim. Ela é uma racionalização pessoal, criada sob medida pra você. Eu preciso ter um bom conhecimento sobre minhas fraquezas, minhas vontades, minhas obrigações. Eu preciso exercitar a nossa mente e educar a sua forma de perceber o mundo e as coisas à nossa volta. Porque assim eu consigo estabelecer um propósito para mim. Às vezes eu nem preciso de uma Ferrari para ser feliz. Talvez nem precise de um salário de 5 dígitos para ser feliz. Ou de mansões, correntes de ouro. Quem tem clareza não precisa trabalhar motivação. Porque a sua disciplina é adequada para aquilo que precisa. Outro ponto é a dopamina. Nossa mente é como uma formiga e a dopamina é o açúcar na pia. A formiga anseia por encontrar e deseja mais do que tudo o açúcar. É por isso que às vezes sentimos tédio quando não estamos com nada nas mãos para mexer. É por isso que é difícil iniciar e terminar uma leitura. Porque o seu cérebro não quer qualquer açúcar. Ele quer o mais fácil e o mais doce. Ou seja, entre ler e assistir shorts nas redes sociais, ele prefere ficar passando uma tela que tem muito mais estímulos, muito mais luzes, muito mais coisas piscanas do que uma página de um livro. Agora, a dopamina não é ruim. É um dos neurotransmissores mais importantes para entender a nossa vida. Na forma como você se comporta e na forma em que você é. É o impulso por trás dos seus sonhos que deve ser utilizado. Mas a maioria das pessoas se afoga em estímulos superficiais e acabam se viciando em motivação e vê muitas coisas que estão fora do seu alcance todos os dias, especialmente nas redes sociais. E assim, repetidamente, eles desperdiçam esse recurso precioso e que poderia ser usado para realizar seus sonhos. Mesmo que adquiram esses sonhos, como um carro de luxo, um belo relógio, eles não sabem como mudar o foco para manter o prazer dessas coisas. Porque embora a dopamina aumente, ainda mais quando você deseja algo que está fora de você ou algo que você não tem, existem outros neurotransmissores que são chamados de aqui e agora, como se fosse algo imediato, emergencial. Neurotransmissores como serotonina, oxitocina, endorfinas, endocannabinoides. Eles dão satisfação e apreciação pelo que está à sua frente, pelas coisas que você tem e seu espaço pessoal. Existem maneiras mais sustentáveis de trazer essa satisfação, realização e prazer para sua vida cotidiana com as coisas que você tem, para apreciar onde você está e quem você. A primeira é a atenção plena em detalhes. Uma grande sabedoria é buscar perceber os detalhes que seus sentimentos podem fornecer. Porque a maioria das pessoas vivem em um estado superficial. Para elas, tudo ao seu redor é normal. A violência torna-se normal porque é corriqueira. Uma árvore em flor torna-se um estorvo porque tem que limpar as flores que caem. Os filhos, a esposa ou o esposo vai se tornando desinteressante porque não agem como você deseja. Essa é a vida de quem não está presente e atento. Essa pessoa se sente injustiçada o tempo todo porque é incapaz de ver as pequenas coisas de que a vida lhe demonstra em forma de amor. Então quando você passear, tente ver os detalhes do que você nunca viu antes. Talvez nas árvores ou como as folhas são tão detalhadas, ou um arbusto que você nunca olhou muito de perto, ou talvez até o concreto sobre seus pés. Muita gente reclama de seus parceiros, por exemplo, mas não conseguem perceber as pequenas coisas em seu lar. Como uma comida quentinha, ceder um pedaço maior para o outro, uma roupa limpa, uma simples pergunta sobre como foi o seu dia, um café passado na hora para um lanche da tarde, um abraço dos filhos, um pet que chega todo saudoso para te receber. Estamos tão vidrados em tentar sair da rotina e cumprir com o mandamento do marketing para a vida feliz, acompanhar a dinâmica do mundo sem tempo. Não focado com coisas estúpidas que nos mantêm vivendo na superfície, na superficialidade. Torne-se mais presente e atento em si mesmo. Ative seus sentimentos, procure olhar para as coisas à sua volta, primeiramente pelo lado bom. Isso mesmo. Sempre que algo acontecer em sua vida ou você prestar atenção, diga primeiro tudo de bom que pode lhe estar do acontecimento. Você acordou e seu cachorro destruiu seu quintal, mas ficou toda alegre ao ver você, primeiro diga a si mesmo. Você consegue ouvir as camadas sutis no fundo? Então, a atenção plena em detalhes é, na verdade, apenas tentarmos entrar em contato com a realidade, porque a realidade é uma qualidade de experiência em constante fluxo e estamos perdendo a profundidade dessa experiência todos os dias. Você também pode aplicar essa estratégia ao adquirir algo novo que está quase entediando por causa de suas atividades. Além de praticar a apreciação e a satisfação, você precisa alinhar tudo isso à busca pelo aprendizado e educação. Primeiramente, evite julgar e observar como os outros vivem a sua vida. Ao invés disso, você pode fazer da sua vida algo melhor. Às vezes é preciso se dedicar a algo com vontade de aprender mesmo. O aprendizado é o que ajuda o homem a economizar dinheiro e a ter autoconfiança e satisfação. Pense comigo. Você deseja trocar a lâmpada no seu quarto? Porém, sabe que para trocar, deve chamar um eletricista que provavelmente pagará cerca de 150 reais para terceiros fazer este serviço. Se você tem um gramado e for chamar alguém para cortar a grana, provavelmente desembolsará mais de uma grana. E assim por diante. Uma coisa que percebi é que é um discurso muito forte que aterroriza as pessoas para que elas contratem terceiros para fazer por elas um serviço. Não é à toa que o ramo de serviços é o que mais cresce no Brasil. A todo momento, alguém diz que você não pode instalar uma tomada na sua casa. Que você não pode desenhar na sua casa os seus sonhos. Que você não pode trocar o seu chuveiro. E para todas essas recomendações, há sempre uma palavra de ouro. Chame um profissional. Porque em algum lugar do planeta, eles noticiam que alguém morreu trocando um chuveiro. Ou ao tentar trocar uma lâmpada. Ou que a casa não ficou ergonômica o suficiente e por aí vai. Enquanto isso, leis e mais leis vão surgindo para que tudo o que você queira fazer precise de burocracia, da assinatura de alguém. Você vai se tornando um incapaz que precisa ser assistido sempre por um profissional. A maioria das pessoas continua estabelecendo alicerces e nunca constrói nada que vale a pena manter com esse seu conhecimento. A chave para uma vida boa é o equilíbrio disciplinado entre as fontes significativas de dopamina e a criação de satisfação quando você atinge esses objetivos. Seja curioso e busque aprender. Assista vídeos, leia livros, converse com quem faz. Pare de terceirizar toda a sua vida. Agora precisamos falar sobre o prazer versus o prazer imoderado. E escolher sabiamente as suas fontes de dopamina. O prazer vem de investir atenção e dedicação à atenção. Os investimentos são de longo prazo. As compras são de curto prazo. O prazer consciente é focado no processo. O prazer superficial é focado no resultado. O prazer verdadeiro é o progresso em direção a uma meta a longo prazo. Nosso objetivo é maximizar o prazer em nossa vida cotidiana. Isso é tudo o que alguém está tentando fazer. Mas a maioria das pessoas não diminui o zoom para obter uma perspectiva à prova de distrações enquanto persegue esses objetivos. Eles estão tão estritamente focados no que podem trazer de prazer no aqui e agora, no imediato, que não conseguem ver o panorama geral. Pensar a longo prazo. Literalmente a chave para a vida é apenas diminuir o zoom. Expandir seu foco, expandir sua mente. Coletar mais perspectivas. A perspectiva mais elevada é aquela que inclui todos eles. Por que não queremos ficar presos navegando nas redes sociais, fazendo sexo sem sentido com outras pessoas de maneira além, somente coisas físicas, por exemplo. E ganhando discussões e comentários que não levam a absolutamente nada de útil. Devemos agir de acordo com nossos objetivos, construir algo benéfico na realidade e impactar as outras pessoas de uma forma que traga prazer às nossas vidas. Eu falo sobre percepção e perspectiva no nosso canal. Mas por quê? Porque em todos os momentos da minha vida, eu fiz progresso substanciais em curto período de tempo enquanto aproveitava cada segundo. Estava determinada a concretizar uma visão para o futuro que tinha na minha mente. Pessoas que passaram pela mesma experiência conhecem esse poder. É por isso que falo tanto sobre isso. Porque quero que você entenda que a forma como você enxerga a sua vida e a sua percepção das emoções e da realidade é o que irá moldar o seu futuro. Se somente interpretar as coisas que acontecem em sua vida como ofensa, que acha que é um bom dia do outro, parece sarcástico, que estão falando de você a todo momento, que tudo está ruim, isso atrai para si justamente o que você está dizendo que está acontecendo. Ou seja, se você se ofende por qualquer coisa ou remoi tudo por dentro, você vai se tornando uma sugadora de energia e afastando as pessoas. Por isso, ter uma boa perspectiva é importante. Quem valoriza compreende que não pode controlar tudo, que as coisas são como são e que tudo são passíveis de acontecer. E agir de uma forma proativa e positiva tem muito mais chance de alcançar o sucesso naquilo que você deseja ou que você esteja fazendo, porque esse tipo de percepção atrai coisas boas para si. Em resumo, como você percebe as coisas é como as coisas acontecem em sua mente. Mas isso significa que você pode se livrar imediatamente das coisas que não deseja? Não. Você não pode simplesmente largar o emprego e achar que irá viver um sonho porque pensar positivo vai solucionar tudo. Não se trata disso. Mas é importante ter uma visão inspiradora sobre a vida. Há mais em jogo do que dinheiro. Ao invés de reclamar, comece a observar a sociedade como um hábito. Preste muita atenção às pessoas ao seu redor em qualquer situação. O que eles fazem ou que fazem? Por onde isso está levando eles? Eles são alguém que você queira ser? Poderia ser tão simples quando observar as compras que as pessoas colocam em sua cesta. Ou observar o seu corpo e perceber que você não quer acabar lento, sem vida, grogue o tempo todo. Por fim, reflita sobre o seu passado. Quais são as experiências que você nunca mais deseja vivenciar? Quais foram os pontos mais baixos de sua vida? O que os causou? Você fez alguma coisa para evitar que isso acontecesse novamente? Faça disso uma prática consciente em sua vida. Eu aconselho a fazer uma lista de coisas que você não quer. Pegue um caderno e seja específico. Esta lista deve fazer você sentir-se desconfortável. Mantenha isso em algum lugar seguro. E quando algo novo vier à mente, vai lá e anote. Vez ou outra? Retorne lá e observe se está indo na direção oposta daquilo que não deseja para si. Pergunte a si mesmo. Se eu tiver mesmo estilo de vida daqui a 10 anos, como estarei? Tente fazer mais o seguinte. Transmute essa energia de perspectiva, de percepção da realidade, de quem entende a sociedade que está inserida. Quem sabe separar minimalmente algumas manipulações e sugestionamentos. E viva um pouco desconectado de todo esse lixo que transborda em nossa vida. Volte a sua visão para uma visão apaixonada sobre si. O que você terá que aprender, construir e executar diariamente para evitar a antivisão ou a falta de perspectiva? Você pode tomar decisões melhores. Não se trata de ter foco ao longo ou no curto prazo. É sobre ter os dois. Reduzir os um. A sua vida é o culminar de suas escolhas. Se quiser fazer escolhas melhores, você deve expandir a sua mente, consciência e focar além das preocupações. Então, agora que você criou uma perspectiva específica para o seu futuro, você preparou a sua mente para o reconhecimento de padrões para que possa identificar oportunidades que o ajudarão a atualizar a visão sobre o seu futuro. Finalmente pensou consigo mesmo. Ok, o que eu quero fazer? Quando parar e refletir, vai começar a aplicar no seu dia a dia. Como por exemplo, não vou colocar isso na minha cesta de compras porque só agora tomei consciência disso, porque percebi que isso está prejudicando a saúde que eu quero ter na minha visão de futuro. Portanto, agora que temos uma visão para o futuro, precisamos aprender a aprender e construir. Porque as escolas não podem e não vão nos ensinar como construir os seus sonhos. As escolas estão intimamente ligadas a governos, economia, política, e o seu progresso de condicionamento ou a educação é configurado para manter essas coisas funcionando e mantê-las viva em você. Qualquer coisa que dê poder ao indivíduo é uma ameaça. Portanto, a auto-educação é um requisito a essa sua jornada. E é óbvio que você não conseguirá atingir seus objetivos no nível atual de desenvolvimento. Caso contrário, você já os alcançaria e não estaria aqui nesse vídeo. Você precisa desenvolver habilidades, precisa construir coisas. Você precisa falhar, errar e tentar novamente. Você precisa ganhar experiência. Porque também não seria desafiador se conseguisse atingir seus objetivos agora mesmo, por exemplo. É isso que torna a vida agradável, o desafio que desempenha um papel crucial no estado de fluxo, no prazer e na dopamina. Jogue no seu nível, mas tente passar para um próximo nível. Se você quiser reter tudo o que aprender, ou pelo menos as coisas importantes, e não o ruído, você não pode aprender literalmente tudo o que vem à sua mente. Você deve se lembrar das coisas importantes que atualizam a sua visão. Para onde você quer ir ou você precisa ir? É assim que você aprende tudo. Se você quiser fazer isso, então você deve aprender enquanto constrói ou construir enquanto aprende. A maioria das pessoas não conseguem fazer progressos tangíveis porque não percebe que é um hábito vitalício de educação, aquisição de habilidades e prática. É o caminho para construir uma vida melhor. Isso não é opcional. Se você não tiver tempo reservado todos os dias para praticar seu ofício para o resto da vida, não conseguirá chegar a lugar nenhum significativo. A própria vida é uma prática e a maioria das pessoas não parece se importar muito em estar consciente dela. Eles ficam em casa e destroem-se a si mesmo com entretenimento estúpidos. Você não tem o seu estilo de vida ideal porque não está vivendo o estilo de vida agora, mas em menor escala. À medida que você melhora no que você faz, o tempo que você gasta fazendo isso aumentará. E o impacto que você está fazendo será maior em menos tempo. O dinheiro se torna uma coisa inevitável, uma consequência daquilo que você faz. Se você está começando como designer ou escritor, então irá projetar ou escrever um pouco todas as manhãs. Olhe para o que você tem consumido e repare que tem alguém ganhando dinheiro com isso. Se você consome um conteúdo, por que você não pode trabalhar em algo para si? Busque fazer coisas, conclua projetos, é a melhor forma de ganhar dopamina saudável. É edificante dizer para si mesmo, troquei esse registro, resolvi o problema de vazamento. Fiz este projeto, ou eu mesmo o montei. Comecei a vender este objeto para os meus amigos e hoje eu estou comprando mais para vender pela internet. Pense nisso como fazer um quebra-cabeça de sudoku. Você encontra uma resposta para preencher e a dopamina aumenta. O que isso faz é estreitar a sua mente com esse feedback para encontrar outras respostas. Então quando você encontrar uma resposta, você pensa, ah, tem mais uma, ah, tem mais outra. Você ganha impulso e a dopamina continua a aumentar e isso é bom e mantém você engajado. Quando acordar, já não terá paciência para Netflix e trivialidades. Você estará imerso em seu sucesso. A mesma coisa acontece quando você tem uma ideia à noite. Você fica tipo, essa é uma ótima ideia, precisa notar isso. Então você tem outra e depois outra e você tem 10 ideias com as quais não tem ideia de como vai fazer. Além de escrevê-las para mantê-las seguras de manhã quando você for fazer o trabalho focado. E assim quando você percebe uma ideia que se conecta à sua visão, a sua relação sinal-ruína aumenta. Uma voz ficará ecoando e incentivando você a continuar a fazer. Muitos de nós não têm essa consciência e andam pela vida sem propósito algum. Por isso, concentrem-se em seus propósitos e objetivos. Tenham seus próprios objetivos. Não fiquem focados nas notícias, nos problemas de relacionamento com seus amigos e definitivamente não em quem será eleito como presidente ou político da sua região. Se você não está onde deseja na vida, não é tão importante que se ocupe de trivialidades fora do seu próprio objetivo, que fique se exasperando, ansioso ou nervoso com situações que não dependem de você. Foque em ser uma melhor pessoa, na sua aprendizagem. Troque séries, celulares, reus, por algo ao ar livre, sempre que puder. Se for caminhar, evite levar celular. Uma que já dá uma segurança maior porque se você for assaltado não terá nada para levar. Outra que você poderá prestar mais atenção no seu ambiente ao seu redor. Deixar a vida mais fora do mundo virtual é algo muito saudável para a nossa mente. Ficamos por aqui e espero que este vídeo inspire você. Desejo um feliz ano novo se você estiver em dezembro assistindo este vídeo. Você pode acessar o nosso site www.metodevalor.com.br e conhecer nosso blog sobre o canal. Além de se inscrever, deixar seu comentário e curtir este vídeo ou compartilhar com alguém. E até a próxima. E até a próxima.